Hoje é aniversário do Trevor, e nós preparamos uma surpresinha pra ele. Será que ele vai gostar? Ou ele vai nos matar? Vem pro vídeo de hoje, descobri, dá um like, deixa o sininho, como é que eu vou tá lendo isso aqui? E no canal que eu tô de olho, tá? E dá-lhe pro vídeo. Ai, não, 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 me acorda, me ligando! Quem tá me ligando nessas horas? 2h22 da manhã. Ui, é tarde! Meu Deus! Franklin, acho que eu dormi muito! Você acha? Eu tenho certeza, hoje é aniversário do Trevor, preciso da tua ajuda. O que você vai dar pra ele? Um upgrade do carro dele, você me ajuda? Óbvio que sim, onde que eu vou? Vai pra Los Santos Custom, eles vão precisar de uma lista, você precisa conseguir todas aquelas peças do carro pra conseguir fazer o upgrade do Trevor, eu preciso disso pra 6 horas. Tá, é muita coisa pra cabeça, mas eu vou na Los Santos Custom, eu vou pegar o carro dele emprestado, inclusive. Na Los Santos Custom, eu vou conseguir as peças do carro pra fazer o presente do Trevor. O presente do Trevor, aniversário do Trevor. Oba, 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 aaaaaaah! Ainda bem que a gente vai consertar o carro do Trevor, porque eu acabei de bater nele, o cara já tá me olhando pra cá de bravo. Franklin, você tá meio barbeiro, né? Não, não é o Franklin, não é a esposa dele, entendeu? O Franklin precisou de ajuda, eu vim ajudar ele. O que você precisa pra transformar essa caminhonete num negócio maravilhoso? Então, dona, eu preciso de 4 coisas. Pode mandar aí, que eu vou caçar essas 4 coisas. Primeiro de tudo, é uma roda gigante. Roda gigante, tá, beleza, tem no pier. Não, dona, não é essa roda gigante, é roda de carro. Ah, tá, é uma roda de... Ah, tá, tá, não, eu sei onde que eu arranjo também uma roda de carro. Ai, ai, tô vendo que isso vai ser complicado, tá. É, segundo, eu preciso da cabeça de um dragão. Cabeça de um dragão? Onde que eu vou arranjar a cabeça de um dragão? Você tá ficando maluco, o dragão vai me comer. Não, exatamente. O Franklin sabe onde arranja, pergunta pra ele. Roda gigante, cabeça de dragão, qual que é a terceira? A senhora sabe o que é sniper? Claro que eu sei, né, eu assisto filme na Netflix. Pronto, então. É, eu preciso de uma sniper e raio. Onde que eu vou arranjar raio? Ah, eu não sei. Se vira, eu preciso de um raio, eu preciso de energia. Tá, você precisa de um raio. Opa, desculpa aí, moço, eu preciso de um raio de energia, tá, 4 coisas. Roda gigante, primeiro de tudo, roda gigante, roda gigante. Melhor lugar de todos pra você conseguir roda gigante no GTA V é aqui, ó. Toque, 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 toque. Buzina, 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 buzina. Oi, de casa. Cadê o carro daqui, mano? Tá abandonado aqui, é? Ah, você tá aí, tá do outro lado hoje, né? E aí, Franklin, bom. Não é o Franklin, não, é, é, sou eu a esposa dele. E o que você precisa pra hoje, dona? Então, o Franklin me passou, quer dizer, na verdade eu já conheço vocês. Ai, não, calma, 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 tá tudo bem. Ei, não, não, atira, ai, socorro. Eu vou pegar a roda, eu vou pegar a roda, eu vou pegar a roda. Pega a roda, pronto, peguei 4 rodas. Ai, o cara morreu, o Franklin vai ficar meio bravo comigo, mas eu não pude fazer nada. Meu Deus do céu. Olha aquele exército ali. Gente, eu não fiz nada, eu só vim pegar a roda. Eu só encostei nele e já começou a atirar em mim. Vamos, 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 agora a gente precisa da cabeça de um dragão. E o Franklin tá me ligando. Oi, Franklin. O que você fez no carro do ferro velho? É, então, eu fui pegar as rodas e o cara, literalmente, eu encostei nele sem querer. Ele me apontou uma arma. A gente apontou uma arma? Não só apontou, como atirou. Como assim? Você tá falando sério? Eu tô falando muito sério. Bora essa. Tá, muito bem. Leva as rodas pro mecânico. Ele já vai transformar os carros com as rodas. Mas e a cabeça de dragão? Depois, leve as rodas. Acho que ele tá meio brapo. Mas não é comigo. Eu pensava que você fosse nos trazer uma roda de gigante do pier. Óbvio que não, né? Eu quero ver o que isso vai virar. Vamos lá, vamos lá. Caraca, vocês são muito bravos. Mano. Trevor vai amar isso. O que vocês precisam agora? A sniper. Tá bom, tá bom, a sniper. Antes da cabeça de dragão. Tá, sniper. Sniper, sniper, lá vou eu. Disseram que a sniper tá aqui no pier. Vou estacionar aqui e ir lá procurar. Eu não faço ideia de onde tá essa sniper. Mas falar que tá no pier tem que tá no pier, né? O que foi isso? Maluco! Maluco! Ai! Ele tá me atirando? Meu Deus, mas o que as pessoas têm contra mim? Eu vou acabar com a raça do teu marido. Meu marido? O que você tem contra meu marido? Você não vai acabar com a raça dele, não. E se você não esqueceu, essa sua sniper, ela demora, entendeu? Ela demora pra atirar. E no que ela demora, eu literalmente faço assim. Tu, toma. Mais um na, cara. Mais um na, fuça. E mais um aqui. Agora dá essa sniper pra mim. Nossa, a sniper atira mesmo. Sniper pega com sucesso. O único problema é que ela tá, tipo, igual uma doida maluca atirando nas coisas. Opa! Não, ela parou de atirar. Era o cara que tava com o dedo grudado nela. Tá, vamos lá, sniper. A gente precisa entrar dentro do carro. É muito grande isso aqui. Eu espero que o cara da mecânica faça um bom uso com você. Porque eu quero esse presente do Trevor tinendo, entendeu? Caraca, isso vai ficar muito legal. Só tenho um leve probleminha. Quando eu tava chegando aqui no negócio, digamos que eu bati o carro do Franklin. E a gente tá meio sem carro ainda, entendeu? Vamos lá. O que que tá acontecendo ali? Não, 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 não. Os mecânicos que estão trabalhando pra mim, chispa. Eu não fui treinada pelo Franklin pra isso. Não, 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 não. Pronto, bem na bunda. Vocês estão bem aí? Estamos bem sim, mana. Muito obrigada. Mas agora a gente precisa da cabeça de dragão. Cabeça de dragão. Eu só preciso de um carro. Pega a minha moto que tá ali do lado de trás. Beleza, pode deixar comigo. Muito obrigada pelo empréstimo da moto. Puxa, não. A gente faz presente pro Trevor, sabe? E daí a gente estraga o presente que eu dei pro Franklin, que foi o carro. Mas é, vida, não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Caraca, a moto tá montonada. Olha isso aqui. Olha isso. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Aqui é a cabeça de dragão que a gente precisa. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ei, para. A cabeça de dragão é minha, não é sua, não. Desculpa aí, gente, desculpa aí. Ei, não, 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 não. Quem tá pegando a cabeça de dragão? A cabeça de dragão é minha. Para, para. Esse boneco, não tem como eu matar o boneco. O que eu faço? Eu encurralo o caminhão, encurralo o caminhão. Isso, boa. Boa, encurralo o caminhão. Vai, 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 vai. Sai, boneco. Sai daí. Chispa, 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 chispa. Esse caminhão é meu. Chispa. Seu bundão, esse caminhão é meu, não é seu, não. Então, toma, 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 toma. Sai da minha frente. Eu preciso despistar esses caras antes de levar para a mecânica. Se eu levar o caminhão desse jeito, com esses caras indo atrás de mim na mecânica, com certeza os mecânicos vão me matar. Então, talvez, se eu cair por aqui, já dá uma boa. Caraca, mano. E não é que ficou sensacional, mano? Caraca, que mal. Tá ficando incrível, cara. Mano, acho que estamos com um problema. Qual? Eu acho que você trouxe bandidos para cá. Não, 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 relaxa. Eu não trouxe, não. Eu despistei bem eles antes de vir para cá. Tá, a gente precisa agora da antena. Tá a antena, que é o raio. Onde que eu vou conseguir isso? Ela tá no porto. Entra ali no nosso carro que a gente marcou no GPS. Tá bom, beleza. Vamos lá. Vamos conseguir a lanterna. Caraca, a lanterna tá meio longe. Ela tá a 2,84 km da gente. Tá, mas tudo bem. A gente vai conseguir essa lanterna. Olha ali onde que tá a lanterna. Ah, não. A lanterna tá aqui? E aí, moço, tudo bem? Eu preciso dessa lanterna que tá aí dentro, cara. Essa lanterna é do chefe. Sinto muito, moço. Mas não é do chefe, não. Essa lanterna é minha. Ui, eu sou muito lanca, né? Sai daí, moço. Sai daí, moço. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Pronto. Chefe nada, eu preciso dessa lanterna pro Trevor. Isso sim. Abre. Abre, abre, abre. Ah, tem mais um aqui. Toma, 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 toma. Pronto. Vem lanterna. Bora lanterna, bora lanterna. Não precisa te levar pros mecânicos. Vem, 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 vem. Com certeza vai brotar muito mais gente aqui depois de eu ter matado esses dois caras que eu não faço ideia de que gangue que eram. Nossa, eu vou colocar o Frankinho, uma enrascada depois pra resolver. Galera, consegui a lanterna. Eu vou te afastar agora. Tá bom, estou me afastando. Uau! Fixamos ele prontinho, mana. Caralho, vocês capricharam demais. A boca do dragão tá soltando fumaça. Fogo. As rodas estão com um sinal de... Quero, o Trevor vai babar. E ainda a lanterna em cima. Mano, isso tá muito legal. Eu espero que o Trevor goste. Manda um abraço pro Frank, me põe com nós. Pode deixar, eu vou mandar sim. Caraca, esse carro tá muito top. Ai, eu vou parar de andar com o carro, senão eu vou estragar o presente. Cadê o Frankinho que tá me ligando? Oi, Frankinho. Me manda uma foto, quero ver como é que ficou. Cara, ficou muito legal, o Trevor vai gostar demais. Me manda uma foto, manda uma foto. Vamos dar pra ele. Vamos. O Frankinho disse que eles estão esperando eu aqui, ó. Parabéns pra você. Você também tá de aniversário hoje, parabéns pra você também. Nessa data, querida. Mano, eu não acredito que vocês fizeram isso pra mim. Caraca, o meu carro tá muito bonito, cara. De nada, Trevor. Espero que você goste. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, ganho. Até o próximo vídeo. E vem, musiquinha. Tô muito feliz de tu chegar até aqui. Se inscreve e deixar teu comentário. Tchau, tchau.